Então é isso pessoal, a umidade do ar continua baixa, só que segundo o clima tempo tem previsão de chuva para amanhã, nada aí muito significativo não, tá? Olha aqui comigo, de manhã deve fazer o mesmo friozinho dos últimos dias, 13 graus. De tarde a máxima deve ser de 28 graus e aí a partir das 6 da noite é que a gente pode ter pancadas de chuva, mas com volume bem pequeno, apenas 5 milímetros. Por volta de 8 da noite deve fazer, olha lá, 21 graus. E aí como tem frente fria chegando, né, junto com uma massa de ar polar que vem logo atrás, as temperaturas vão cair bastante no fim de semana. Então no sábado, só para vocês terem uma ideia, a máxima em BH deve ser de 21 graus. Amanhã, olha lá, 28 e sábado 21. Bom, voltando a falar de sexta-feira, vou destacar algumas cidades da região metropolitana. Olha, em Betim, máxima de 28 e em Vespasiano, calor de 30 graus. Gente, eu...